Exaltar o Senhor Exaltar o Senhor, glória e majestade É dele todo louvor, a honra, a força e o poder Exaltar o Senhor, glória e majestade É dele todo louvor, a honra, a força e o poder Glória ao Cordeiro de Deus que venceu Cantam os anjos, amém Os homens prostrados em adoração Cantam na terra também Exaltar o Senhor, glória e majestade É dele todo louvor, a honra, a força e o poder Exaltar o Senhor, glória e majestade É dele todo louvor, a honra, a força e o poder Todo joelho a ti se dobrar Na terra e em todo lugar E toda língua confesse em louvor Em Jesus Cristo é o Senhor Exaltar o Senhor, glória e majestade É dele todo louvor, a honra, a força e o poder Exaltar o Senhor, glória e majestade É dele todo louvor, a honra, a força e o poder Glória ao Cordeiro de Deus que venceu Cantam os anjos, amém Os homens prostrados em adoração Cantam na terra também Exaltai o Senhor, glória e majestade É dele todo louvor, a honra, a força e o poder Exaltai o Senhor, glória e majestade É dele todo louvor, a honra, a força e o poder Todo joelho há de se dobrar Na terra e em todo lugar E toda língua confere em louvor Que Jesus Cristo é o Senhor Exaltai o Senhor, glória e majestade É dele todo louvor, a honra, a força e o poder Exaltai o Senhor, glória e majestade É dele todo louvor, a honra, a força e o poder Exaltai o Senhor Exaltai o Senhor Exaltai o Senhor Exaltai o Senhor Exaltai o Senhor